A gente tem agora cinco posições de leituras que eu fiz na Flipthru ao longo de 2022, tá? Três, quatro? Flipthru também, Flipthru também. Noite boa. Noite boa pra você também. A gente tem aí agora, em quinto lugar, então, das melhores coisas que eu li na Flipthru ao longo dessas lives em 2022. Evos Vultos, em quinto lugar, do Fábio Marques e do Cristiano Oliveira. A capa é bem chamativa. Logo de cara você vê que tem essa textura, né? E essas duas cores chamativas aí na capa, vermelho, azul e tudo mais. O traço é sensacional. Se não me engano, é esse que eu comparei com o Berserk quando eu li. Posso estar enganado, mas... Aí a gente vai ter uma história aí que se passa num continente diferente, chamado Brahma. Onde existe uma convivência entre seres humanos e seres sobrenaturais, tá? Então, a gente tem essa convivência e a gente tem focado aí a história em vampiros. E existe também uma raça de vampiros, alguma coisa assim, que se autodenomina Vultos. A gente tem aí um novo Vulto chamado Valek surgindo e ele desconhece seus poderes e a sua nova condição. A gente vai conhecendo junto com ele ao longo que a gente conhece esse universo de criaturas interagindo com seres humanos. É muito bem desenhado, é muito bem construído. Eu pretendo continuar lendo nas lives de leitura e recomendo pra vocês, inclusive esses que eu vou falar da Flip True, o link pro quadrinho tá na descrição do vídeo também, tá? Ventos rubros, tem uma arte genial, ventos rubros? Não saquei. Ele falou ventos rubros, mas o quadrinho é evos vultos, talvez seja um trocadilho. Essa colorização da capa é apaixonante, realmente. É muito bem produzido mesmo. Passando para o quarto lugar, pra gente não perder muito tempo. Ah, eu nem coloquei aqui o nome, caramba. Tô me perdendo. Evos vultos, quinto lugar, beleza. Acontece, Wagner, acontece. Em quarto lugar, a gente tem Galo de Aço, do Roberto Silver e do Altair Messias. O Altair Messias, ele produzia um mangá de boxe chamado Jairo, na Ação Magazine há muitos anos. E todo mundo queria que ele voltasse com Jairo, infelizmente ele não pode. Então, juntamente com o Roberto Silver e um parceiro dele, ele criou o Galo de Aço, que é uma nova série de boxe. Então, no Galo de Aço, a gente vai conhecer um cara que ele é meio maloqueirão, e ele tem contas a prestar com outro cara. E esse outro cara tá dentro de uma academia de boxe. Ele entra na academia, tenta meter banca lá, e acaba se dando mal e conhecendo mais do esporte. A gente tem o traço do Altair Messias, que é muito peculiar, né? Ele tem uma personalidade bem definida. E acho que essa temática de quadrinhos de boxe é algo que a gente não vê tão por aí no Brasil. É difícil brasileiro produzir quadrinhos de esporte, né? Ainda mais o boxe, que não é tão tradicional do nosso país. Então, é algo que se você não conhece ainda, dá uma chance pra conhecer, porque... Acho que tá pausado, porque não deve ter... Deve ser difícil manter uma série com essa qualidade, né? Com esse nível de qualidade, mas fica a minha recomendação. E se vocês forem acompanhar aí, deixa comentário lá que a gente recomendou aqui. E talvez eles voltem com capítulos mais frequentemente aí, né? Então, esse é o quarto lugar de leituras da Flitru em 2022. Já entrando no top, no pódio, em terceiro lugar... Jerimun, exorcista assalariado. Do Deleon Stuh. Eu li alguns capítulos dessa obra ao longo das lives, né? E eu achei extremamente inventiva. Muito divertida mesmo. Me lembrou um pouco Mayara e Annabelle. Onde a gente tem aí uma garota que combate criaturas sobrenaturais, né? Só que tudo isso em meio ao Nordeste e trabalhando por um salário. Aí a gente tem essa garota aí, que é a Jerimun, e ela vai atrás das missões pra poder ganhar o seu salário, né? Só que tem uma vibe bem nordestina, né? Existe um sotaque ali que a gente reconhece, assim. E é muito bem desenhado, cara. É muito divertido. É bem profissional. O Deleon Stuhl, ele manda muito bem. Eu acho que ele tem até um apoio, assim, um catarse. Não sei que as pessoas podem apoiar ele. Eu... Se eu não fosse tão ferrado de dinheiro, eu acho que eu apoiaria. Porque é um trabalho que merece muita atenção. E tem bastante capítulo, inclusive. Se você for ler, dá pra se divertir bastante. Partindo aqui para o segundo lugar agora, pra gente não demorar muito, né? Já vai dar duas horas e meia de live. Em segundo lugar, as melhores coisas que eu li na Flipthru em 2022. Em Guinness Restaurante. Em Guinness Restaurante. Não se engane pelo traço simples, pela logo não tão elaborada. O Yuta Muto. Esse é o dônimo aí, né? Do autor. Não sei se pode falar o nome real dele na live, mas ok. Trouxe aí uma vibe, uma comédia das mais escrachadas aí, que me lembra, sei lá, desenho que passava no Sábado Animado na década de 90, sabe? É literalmente um restaurante chefiado por pinguins. E é um restaurante focado, obviamente, em pratos de peixe, né? Orientais. Só que, aparentemente, eles não são bons administradores de restaurante. Não sei porquê. Que eles estão sempre envolvidos em polêmicas com a vigilância sanitária ou discussões entre eles mesmos por falta de gerência no restaurante. Cara, o desenho não é tão elaborado, tá? Precisa de melhorar um pouquinho, mas eu acho que a diversão de acompanhar esses personagens, ela compensa qualquer falha de anatomia, de perspectiva, sei lá, que tenha o quadrinho. É muito divertido. Eu li na live e eu ri muito. E é um dos poucos que... Ah, sei lá, é uma temática fora do comum, assim, sabe? Eu sei que existe um jogo de pinguins em restaurante e eu não sei se foi inspirado nele, mas... Enfim, o quadrinho, ele vai por uns caminhos diferentes. Tem alguns capítulos disponíveis e é muito divertido. Eu espero que o autor continue e vai melhorando cada vez mais, porque é uma das melhores coisas que eu li na FlipTool até agora, tá? E, indo para o primeiro lugar... O autor acho que tá ao vivo aí, eu vi ele no chat. É uma das melhores coisas que eu li. Essa é uma daquelas obras que se... Assim como o pinguins em restaurante. Se eu tivesse uma equipe editorial maior, não fosse só eu que cuidasse de tudo, eu com certeza convidaria esses autores para publicar no estúdio, para trabalhar essas obras com eles. Mas eu não posso, né? Não dá para abraçar o mundo, então, por enquanto, não posso fazer isso. Mas eu adoraria, porque é algo que me divertiu bastante. E a melhor coisa que eu li na FlipTool em 2022 foi... Jeff Jebb, do Gustavo Fisner. Não é o melhor desenho da FlipTool? Não. Mas é aquilo, é aquilo que eu comentei no começo, né? Essas histórias, essas escolhas minhas de top, das melhores leituras e tudo mais, são as coisas que eu mais diverti. Que eu mais gostei, que, para mim, no meu gosto de leitura, são as que mais me agradam. E não necessariamente as que mais me agradam, são as que têm os desenhos mais elaborados, mais complexos, mais... Não. É o que mais me toca. É o que eu mais gosto em questão de narrativa, de humor, de temática. E Jeff Jebb é uma das coisas que eu mais gostei de ler, porque é muito divertido. É muito divertido. É divertido demais. Então, os personagens, assim, bem... Cada um tem a sua personalidade bem definida. E ele é o estereótipo de um personagem, né? O protagonista, ele é o cara esquecidão, o cara que vai para a escola e não está nem aí. Aí tem o outro, que ele é super inteligente, ele quer mostrar para todo mundo que ele é inteligente, mas ele não é inteligente para algumas coisas. Aí tem diversos personagens, cada um com a sua característica marcante. O quadrinho, ele é todo colorido. Até por isso que não dá para trabalhar com estúdio por enquanto, nem por isso. Mas eu adoraria fazer um convite para o Gustavo para publicar conosco, mas por enquanto não dá para ser. Quem sabe uma hora eu consigo fazer um convite bacana para ele. Mas tem alguns capítulos lá. E é uma das coisas que eu mais ri lendo ao longo do ano. Eu li alguns capítulos também. Sem dúvida, se você quer entrar na Flipthru para ler uma obra, para dar risada, para descontrair, algo criativo, que é simples e ao mesmo tempo traz uma criatividade esperta e inteligente, Jeff Jebb, do Gustavo Fisner, é o top 1, na minha opinião.